Música No Saber Direito desta semana você aprende sobre a arbitragem. O juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Aureliano Albuquerque Amorim, é quem apresenta o curso. Nas aulas você aprende as estruturas básicas do sistema arbitral e seu funcionamento, desde o início até a execução da sentença. Você vê tudo isso agora no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Aureliano Albuquerque Amorim, sou juiz de direito da 4ª Vara Cível da cidade de Goiânia e também sou professor universitário. Nós estamos aqui falando a respeito do sistema arbitral, na aula anterior nós estudamos a sentença arbitral, as suas características e também as formas de impugnação dessa sentença arbitral através do pedido de esclarecimento e da ação de nulidade de sentença arbitral, com todos os seus efeitos legais. Agora, nessa parte final, nós vamos estudar a execução da sentença arbitral. Não adianta nada o juiz ou o árbitro sentenciar e dizer, você ganhou, ganhou o que? Um papel? Não, você tem que receber o direito que lhe foi concedido naquela decisão judicial ou arbitral. É a concretização do direito, ela é extremamente importante, porque ninguém vive do papel, vive do direito que a sentença foi concedida àquela pessoa. Infelizmente, a nossa sistemática, em que pese até certo ponto muito correta na agilidade do processo de conhecimento, ela não tem tanto cuidado assim no processo de execução. Os nossos processos de execução poderiam ser muito mais ágeis e também nós devemos deixar claro que isso não é uma situação que depende exclusivamente do sistema jurisdicional. Às vezes, a parte que foi condenada a pagar alguma coisa simplesmente não tem como pagar. E se não tem como pagar, não há necessidade, não há como um processo de execução seguir a bom termo. É aquela história de você descer um balde em um poço que não tem água. O balde vai até lá embaixo, bate no chão e volta seco, porque simplesmente não tem água. Não adianta executar quem não tem condição de cumprir a determinação judicial. Quando nós temos uma sentença arbitral, nós teremos que cumprir essa sentença arbitral, fazê-la tornar-se concreta na realidade daquelas pessoas. Lá na época da Roma Antiga, onde já existia o sistema arbitral, havia uma previsão que hoje eu entendo perfeitamente cabível. Lá se respeitava muito aquela situação em que, uma vez condenada, a pessoa se preocupava imediatamente em cumprir o julgado. Então, era comum que se colocasse nas sentenças arbitrais, que se ela não fosse cumprida espontaneamente, haveria uma multa de 10%, de 20% sobre aquela condenação, porque isso justificaria, então, a tomada de providências para execução daquela medida. Nós temos que dar muito valor ao cumprimento das decisões judiciais ou arbitrárias, porque, afinal de contas, esse é o objetivo máximo de tudo aquilo que nós já falamos. Concretização do direito a quem ele detém. Não adianta nada nós fazermos todo um procedimento judicial ou arbitral e nós não termos preocupação com a execução, com a concretização desse direito. Então, hoje, é perfeitamente possível, por exemplo, que uma sentença arbitral ou até mesmo um compromisso arbitral estabeleça que a sentença deverá ser cumprida no prazo de 10 ou 15 dias, sob pena de uma multa de 10, de 20%, que pode, muito bem, é uma multa razoável, não vejo nenhum problema na sua fixação. No entanto, nós, eu nunca vi, pelo menos, nenhuma sentença arbitral fixá-la. O que nós temos é uma previsão no Código de Processo Civil de aplicação da multa de 10% no caso de não pagamento quando a pessoa é citada para o cumprimento daquela obrigação. Isso não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A sentença arbitral tem, sim, que estimular o seu cumprimento espontâneo, evitar sobrecarregar o judiciário com mais um processo de execução, só porque a parte teima, insiste em não cumprir com as suas obrigações constatadas na sentença arbitral. Nós temos duas coisas, então, que são importantíssimas quando nós temos uma execução de sentença arbitral. Primeiro, tentar fazer com que ela seja cumprida automaticamente pela parte. A parte perdeu, reconhece que perdeu, vai lá e cumpre a obrigação determinada na sentença. E a segunda, se não houver o pagamento espontâneo, que seja feito um procedimento ágil, rápido, para concretizar esse direito. E aí, convém a parte que é credora verificar se o réu tem condição de pagar a dívida. Não adianta nada você mover um processo de execução custoso, que às vezes é demorado, se a parte não tem como efetuar o pagamento. É fazer risco na água, não resolve o problema. Então, essas são as duas coisas que nós temos que analisar detidamente quando formos verificar o cumprimento da sentença arbitral. Bom, se não for cumprida a sentença arbitral, há necessidade da execução. E aí, a parte autora, a parte credora, vai analisar. O réu tem condição de cumprir isso? Tem patrimônio? Tem como fazer o cumprimento dessa sentença arbitral? Se a resposta for positiva, aí então nós temos que tomar o procedimento de execução. Aí vem um problema sério. E hoje, muito discutido já. Aonde vamos propor essa execução? Sempre foi perante o Poder Judiciário. O Código de Processo Civil, tanto o de 73 como o de 2015, prevê que a sentença arbitral é um título executivo judicial. Então, nós temos dentro do CPC duas espécies de execuções. A execução de título executivo extrajudicial e a execução de título executivo judicial. Os procedimentos são distintos. Claro que o título judicial tem muito mais poder do que o título executivo extrajudicial. No título executivo extrajudicial é possível discutir o seu mérito. No título executivo judicial, não. Não é possível mais discutir o seu mérito. Por quê? Porque ele está coberto pelo manto da coisa julgada. Não se pode rediscutir aquilo que já foi julgado. E o árbitro, ao sentenciar a reclamação arbitral, ele emite um título executivo judicial coberto pela coisa julgada. Ele não pode mais ser rediscutido em seu mérito. Então, muita gente está começando a falar a respeito da possibilidade da execução desse título no próprio sistema arbitral. A nossa legislação ainda não admite isso. Ela diz que o título terá que ser levado ao judiciário para que o judiciário faça a execução. Por que isso? Porque na execução nós temos medidas coercitivas. E as medidas coercitivas só podem ser realizadas pelo juiz togado. O árbitro não tem poder de coerção. Então, se ele não tem poder de coerção, ele não tem como executar a sentença arbitral. Mais à frente, numa outra oportunidade, nós vamos nos aprofundar nessa possibilidade do árbitro executar o seu próprio julgado. Como já aconteceu na época dos antigos juizados de pequenas causas, onde só se decidia e não podia executar. Depois, houve a lei 9099 dando poderes para que o juizado execute também os seus títulos, as suas sentenças. Pode ser que isso acabe ocorrendo com a sentença arbitral. Mas, enquanto isso, não. Nós teremos que levar ao judiciário a sentença arbitral para a sua execução. O artigo 31 da Lei de Arbitragem diz que a sentença arbitral, em sendo condenatória, constitui título executivo. Se ela tem um título executivo, judicial, a execução se faz de acordo com o CPC de 2015, na parte relacionada à execução de título judicial. E, como não há recurso da sentença arbitral, ela pode ser proposta quase que imediatamente após a sua Constituição, após a sua realização. E, quando nós falamos em sentença, execução de sentença arbitral, como nós já temos um pronunciamento judicial transitado em julgado, a preocupação principal do legislador muda de figura. Antes, nós tínhamos uma preocupação muito grande com a defesa do réu, contraditória, igualdade de partes. Após a sentença arbitral ou judicial, a preocupação do legislador passa a ser outra. Qual é? Dar concretização à determinação judicial. Então, nós verificamos que houve uma mudança nessa análise pelo legislador. Agora, a visão é, vamos concretizar o julgamento, torná-lo uma realidade social, porque não tem nada pior daquela história. Ganhei, mas não levei. Não adianta. Tem que ganhar e levar. Isso é a concretização do nosso sistema de sentença, tanto judicial como arbitral. Então, nós vamos verificar agora como é que é feita essa execução. A execução, então, é levada ao juízo estatal. Qual? Aí nós vamos para as regras relativas à jurisdição estatal. Por exemplo, se o título foi emitido, se a sentença foi dada, o negócio foi realizado, em Brasília é lá que deve ser proposta a execução. Nós temos também previsão de ser proposta a execução no local onde o devedor tem bens, ou onde ele tem residência. Todas essas situações são permitidas pela lei. Então, o credor pode escolher dentre essas possibilidades e apresentar o processo executivo. Dentro do CPC, existem dois tipos de execução. Execução de título extrajudicial e judicial. Como se trata de uma sentença arbitral, trata-se de título executivo judicial. Então, nós devemos observar o procedimento de execução de títulos executivos judiciais, mesmo não tendo sido prolatada por um juiz de direito. Foi prolatada pelo árbitro e tem o mesmo valor da sentença realizada pelo juiz de direito. Então, nós levamos em consideração essas circunstâncias. É claro que, ao propor a execução no juízo estatal, é óbvio que nós vamos ter que citar o réu. Mas aí se pergunta, mas peraí, ele já não foi citado lá no procedimento arbitral? Sim, acontece que o procedimento arbitral terminou, porque a arbitragem hoje não executa suas decisões. E começou um outro procedimento na justiça estatal, um outro processo. E nesse outro processo, é necessário realizar a citação do devedor. Então, o devedor é citado para cumprir a obrigação ou apresentar a sua defesa, que é feita através da impugnação, tudo isso no prazo de 15 dias. Se o executado vem e efetua o pagamento, cumpre a obrigação no prazo de 15 dias, não há honorários, não há mais nada. O juiz declara extinta a obrigação, manda arquivar o processo, terminou, concretizou o direito que foi estampado na sentença arbitral. Mas, se não houve o cumprimento da obrigação e também não houve apresentação de defesa, o que acontece? Nós vamos para os demais atos da execução. Que atos são esses? Penhora, avaliação, venda em asta pública ou particular, adjudicação também pode acontecer, de maneira a que pego o patrimônio particular do devedor, ele é transformado em dinheiro e esse dinheiro é entregue ao credor para a satisfação da sua obrigação. Então, esse é o procedimento sintetizado, obviamente, para aquele que tem uma sentença arbitral e quer a sua execução. Agora, qual o meio de defesa? O que o réu, ao ser citado, pode fazer em sua defesa? O Código de Processo Civil prevê a apresentação da impugnação no prazo de 15 dias, que agora dispensa, inclusive, a realização de penhora. No Código anterior, exigia-se a segurança do juízo através da penhora ou depósito dos valores. Com o Código de 2015, não. Não há mais essa exigência. A impugnação pode ser ofertada independente da constrição judicial, independente da penhora, do depósito de valores. Então, tem aquele prazo e o devedor tem que realizar a sua defesa dentro daquele prazo. Bom, se o devedor resolve realizar a sua defesa, quais as matérias que ele pode alegar? Aí vem um problema sério. Como se trata de título executivo judicial, ele não pode alegar qualquer matéria. O artigo 525 do CPC de 2015 traz, no parágrafo 1º, inciso 1 a 7, quais as matérias que podem ser discutidas em sede de impugnação. E diz que essa impugnação não tem efeito suspensivo em regra. Ou seja, mesmo que ofertada a impugnação, é possível continuar com a execução até que haja a satisfação do crédito ou pelo menos o depósito da quantia para posterior liberação ao credor. Então, a regra, a defesa do devedor é essa, através da impugnação, e ele pode alegar apenas as matérias previstas no Código de Processo Civil. Ele não pode rediscutir a questão. Isso é proibido por quê? Porque senão viola a chamada coisa julgada arbitral que tem a mesma característica da coisa julgada judicial. Ela não pode ser rediscutida. Nós vamos agora chamar a nossa pergunta a respeito do tema. Podemos ofertar embargos à execução de sentença arbitral? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. É possível ofertar embargos à execução? É uma questão um pouco histórica. Normalmente, a defesa do devedor na execução é feita através de embargos à execução. Nós podemos fazer isso aqui? A resposta é não. Não é o meio processual adequado. O Código de Processo Civil, tanto o de 73 como agora, o de 2015, traz meios diferentes de defesa do réu a depender do título que está sendo executado. Para os títulos executivos extrajudiciais, nota promissória, cheque, contrato, nós temos um procedimento. Para os títulos executivos judiciais, sentença, sentença arbitral, nós temos outro procedimento. Quando nós executamos títulos executivos extrajudiciais, cheque, nota promissória, etc., a defesa do réu é por embargos à execução. Os embargos à execução é um processo separado, tanto que ele é autuado em apenso. É uma petição inicial e é um processo de conhecimento com algumas características especiais. Vai recolher custas, tem que cumprir as determinações da petição inicial, tem que ser através de advogado e tudo mais. Tem o prazo previsto na lei direitinho. Então, é um processo separado que, muitas vezes, gera suspensão da execução quando o juiz concede efeito suspensivo aos embargos. quando se trata de título executivo judicial e a sentença arbitral é um título executivo judicial, o meio de defesa não são os embargos à execução. O meio de defesa previsto no código é a impugnação. E a impugnação é proposta nos próprios autos da execução. É uma petição aonde se informa quais as razões da impugnação. Não precisa de autuação em separado, não se deve autuar em separado, segue na própria execução, aonde o juiz vai decidir toda aquela situação que foi alegada na impugnação. Então, nós não devemos admitir pela utilização inadequada do meio processual, falta de interesse processual, a apresentação de embargos à execução para defesa do devedor na execução de sentença arbitral, porque a sentença arbitral é um título executivo judicial e não um título executivo extrajudicial. Então, a resposta nesse caso é não. O meio é a impugnação e isso deve ser sempre observado para não haver qualquer tipo de problema. Bom, e na impugnação? O que nós podemos, então, discutir na impugnação? Quais as matérias que o devedor poderá alegar na impugnação? Ele pode alegar qualquer coisa que ele queira? Não, não pode. Se fosse em embargos à execução, sim, ele poderia alegar qualquer matéria que ele entendesse conveniente, mas, como é título executivo judicial, cabe impugnação e na impugnação as matérias estão previstas no código, no artigo 525 do Código de Processo Civil, estão lá as matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação. Não pode fugir daquilo, não tem jeito, não pode fugir daquelas previsões, sob pena de violar a coisa julgada que é imodificável por expressa determinação constitucional. Vamos ver, então, as matérias que podem ser alegadas na impugnação. Primeiro, falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento. Lá na reclamação arbitral, a parte tem que ser notificada para comparecer à audiência onde será lavrado o compromisso arbitral. Se ela não foi notificada ou tem algum defeito nessa notificação, ela pode não ter ficado sabendo da reclamação arbitral, e a reclamação arbitral se desenvolveu a revelia, e agora ela fica sapendo apenas na hora do momento da execução dessa sentença arbitral. Então, ela pode alegar que não teve conhecimento. Se comprovar isso, extingue-se o processo porque não houve citação da parte quando da reclamação arbitral. Muito sério isso. Outra matéria, ilegitimidade de parte. Está me executando, mas eu não sou o devedor. Quem é o devedor é outra pessoa. Isso ocorre muito quando há desconsideração da personalidade jurídica, quando se trata de uma empresa que houve cisão. Isso acontece bastante. E no caso também, infelizmente, de homônimo. O João da Silva tem milhares. E aí, então, você pode estar sendo executado em nome de outra pessoa que tem, por azar, o mesmo nome seu. São exemplos dessa ilegitimidade de parte. Outra possibilidade é inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Eu tive um caso bastante interessante. Houve uma condenação em honorários e essa condenação ficou sujeita à perda do benefício da gratuidade judicial que havia sido concedida ao réu. E o autor não respeitou isso e entrou com a execução da sucumbência dos honorários e veio justamente a impugnação alegando justamente isso, inexigibilidade da obrigação. A obrigação existe, mas ela está inexigível por causa do benefício da assistência judiciária. É um dos exemplos que a gente tem a respeito dessa situação. outra coisa, penhora incorreta ou avaliação errônea. Então, podemos ter um incidente que vai discutir a penhora ou a avaliação da coisa que foi penhorada. Isso aí, necessariamente, não precisa ser na impugnação. Pode ser através de um incidente posterior, porque normalmente quando a impugnação é ofertada, nem penhora foi feita e muito menos avaliação. Então, essa situação não precisa ser especificamente na impugnação. Ela pode ser posteriormente através de incidente no próprio processo, discutindo erro na avaliação, empenhorabilidade do bem. Tudo isso pode também ser alegado em um incidente posterior. Outra coisa que é muito comum é o excesso de execução ou acumulação indevida. Quando o credor vai fazer a execução, ele faz a atualização dos valores. Ele faz um cálculo dos valores que ele entende devidos. e de vez por outra comete um equívoco quase sempre para mais. E aí, então, a outra parte pode alegar o seguinte, eu devo, mas não é isso tudo. Foi feito um cálculo equivocado, está mais do que eu realmente devo. Então, são chamadas de excesso de execução. E aí, o juiz ouve a outra parte e decide se realmente há ou não há o chamado excesso de execução. Incompetência absoluta ou relativa do juízo executivo. Aqui nós temos uma situação bastante interessante que na prática a gente vê muito. Um contrato normal, consta lá a cláusula compromissória. Escolhemos o sistema arbitral da Câmara tal, da Corte tal. E lá embaixo tem uma outra cláusula que diz o seguinte, as partes elegem o foro da cidade tal como competente para analisar as questões. então nós temos aí uma cláusula de eleição de foro e uma cláusula que elege a arbitragem. Nós temos duas cláusulas que estão vigentes naquele contrato. Muita gente entende que elas são conflitantes porque se escolhe o foro não pode escolher a arbitragem. Se escolhe a arbitragem não pode escolher o foro. Essa situação não é admissível, não é considerado uma situação de incompatibilidade não. Por quê? Por causa de um motivo muito simples da gente entender. Nós já falamos nas aulas anteriores que o sistema arbitral vez por outra precisa do judiciário. Precisa lá na tutela de urgência, precisa lá na hora de cumprir uma decisão arbitral e precisa na hora de executar a sentença arbitral. E vai executar aonde? No juízo competente. Qual é? Aquele eleito no contrato da cidade tal que será o competente para analisar. Então, naquilo que o judiciário tem que atuar, aplicamos a cláusula de eleição de foro. Aquilo que o judiciário não tem que atuar, aplicamos a cláusula compromissória, escolhendo o sistema arbitral. Então, não há incompatibilidade alguma nessas duas cláusulas, como algumas pessoas têm entendimento e que eu respeitosamente discordo. então nós temos aí a questão da incompetência absoluta ou relativa do juiz executivo que pode estar ligado a essa questão do foro escolhido dentro do contrato. Causa modificativa ou extintiva da obrigação, como novação, pagamento, transação, compensação ou prescrição. Qualquer dessas circunstâncias que levem a uma modificação na quantidade, no direito de pagamento, prescrição, enfim, qualquer coisa que atinja a dívida pode ser alegado também em sede de impugnação à execução de sentença arbitral. Uma coisa interessante que nós precisamos falar a respeito disso. Muita gente alega na impugnação a existência de uma ação de nulidade. Nós vimos que a ação de nulidade tem um prazo de 90 dias. Pode ser que quando veio, chegou o momento da impugnação, já tem uma ação de nulidade em andamento. E aí? E aí vem algumas alegações. Como por exemplo, litispendência. Será que está discutindo a mesma coisa? Outra alegação, juízo prevento. Opa, a ação de nulidade foi proposta primeiro, a execução tem que ir para lá. Todas essas alegações, elas não são admissíveis. Eu explico também por quê. não há prevenção do juízo entre execução e ação de nulidade de sentença arbitral. Por quê? Porque o objetivo é totalmente distinto. O pedido e a causa de pedir é completamente diferente, em que pese as partes sejam as mesmas. Lá na execução de sentença arbitral, a finalidade qual que é? Cumprir a execução. Essa é a finalidade. E na nulidade de sentença arbitral, qual que é? A nulidade da sentença propriamente dita. Então, em que pese elas terem, dependendo da situação de uma influência na outra, essa influência só se dará depois de decidida a ação de nulidade de sentença arbitral. Por causa disso, não há conexão entre elas. É certo que o novo CPC ampliou muitos casos de conexão. pode ser que, aplicando-se a nova legislação, nós tenhamos uma mudança de entendimento doutrinário e jurisprudencial nesse sentido. Vamos acompanhar para ver o que os tribunais falam a respeito dessa situação. Mas, a princípio, não tem conexão a respeito. E tem também a questão da ação de nulidade alegar as mesmas matérias da ação de impugnação, da impugnação de sentença, de execução de sentença. Pode ser. É permitido que, na impugnação, se alegue, por exemplo, as matérias do artigo 32 da lei de arbitragem, que tratam a respeito da ação de nulidade de sentença arbitral. É possível. Inclusive, é bom deixar claro que a alteração da lei de arbitragem feita em 2015 deixou isso mais claro. agora vem claramente dizendo que na impugnação de execução de sentença arbitral, é possível discutir as matérias do artigo 32 da lei de arbitragem que tratam da nulidade de sentença arbitral. Agora, não podemos esquecer de uma coisa. Ainda se exige o prazo de 90 dias. Então, se a impugnação à sentença arbitral for proposta após os 90 dias, não se poderá admitir o conhecimento dessas matérias. Podemos conhecer aquelas outras matérias, prescrição, incompetência do juiz, tudo bem. Mas, as matérias relativas à nulidade de sentença arbitral, essas não podem ser conhecidas porque ultrapassado o prazo de 90 dias previsto na legislação e que nós já falamos. Esse prazo é decadencial e não se suspende. Então, quando for feita a impugnação, é possível, sim, que se inclua as matérias do artigo 32 da lei de arbitragem, se e somente se ainda estiver dentro do prazo de 90 dias previsto na legislação. Com a apresentação da impugnação, o juiz rejeitará ela liminarmente se ela não constar nela essas matérias previstas, tanto no CPC como no artigo 32 da lei de arbitragem. Se tratar de outra matéria, ela deve ser rejeitada imediatamente. Agora, se nós tivermos dentro das matérias previstas na lei, nós vamos admitir a impugnação, ouvir a parte contrária e decidir a respeito. E aí vem o que nós vamos decidir. Se nós decidirmos pela procedência da impugnação e a impugnação estiver pedindo, por exemplo, prescrição, é claro que a ação de execução se extingue. Se ela pedir, por exemplo, redução do valor cobrado e isso for procedente, vamos reduzir. Enfim, vamos tomar todas as providências que a situação de cada processo recomenda. O problema aí é qual o recurso cabível. Pode ser agravo de instrumento, pode ser apelação. Se o processo não for extinto, apenas reduzida a quantidade, modificada, penhora, alguma coisa nesse sentido, não há extinção do processo, cabe agravo de instrumento. Mas, se a impugnação for admitida, por exemplo, prescrição total do direito de recebimento, extinção da execução, cabe apelação. Temos que ter cuidado para não misturarmos as duas coisas. Certo? Nós, então, agora vamos chamar a próxima pergunta a respeito desse tema. Podemos alegar nulidade na sentença arbitral na impugnação? Perfeito. Podemos alegar nulidade da sentença arbitral na impugnação? Nós falamos aqui a respeito agora. Até 2015, não havia previsão expressa na lei de arbitragem sobre essa possibilidade. É claro que a jurisprudência e a doutrina admitiam que, na impugnação, se alegassem as matérias do artigo 32 da lei de arbitragem. Mas não havia nada expresso na lei. Agora, com a alteração da lei de arbitragem em 2015, houve uma previsão expressa na lei dizendo que aquelas matérias do artigo 32 poderiam ser alegadas em sede de impugnação. Então, agora pode. Porém, não podemos esquecer. Existe o prazo de 90 dias previsto na lei. Se nós não respeitarmos esse prazo de 90 dias, eu tenho este posicionamento de que essa matéria não poderá mais ser apresentada em sede de impugnação de sentença. Ela estará preclusa, ela estará coberta pelo manto da decadência, pela ultrapassagem do prazo de 90 dias. E, normalmente, é isso que ocorre, porque há um atraso e tudo, e acaba acontecendo que a execução é proposta muito mais tarde, e a impugnação muito mais tarde ainda, e aí vem aquela história, passou os 90 dias, ainda é possível alegar a nulidade da sentença arbitral? No meu entendimento, não. Em que pese ser uma questão que poderá ser analisada pelos tribunais em razão da modificação da lei de arbitragem ocorrida em 2015. Mas, creio que será mantido o posicionamento dos 90 dias. com a execução da sentença de arbitral, já falamos que não há conexão com a execução. Já deixamos bem claro essa situação. O que nós temos que verificar é quando se tem a questão da litispendência. Olha só o que pode acontecer. Dentro dos 90 dias, a parte apresentação de nulidade de sentença arbitral e a execução já está em andamento, vem a impugnação também dentro dos 90 dias e trata exatamente da mesma matéria. Ela repete a matéria dentro da impugnação à execução de sentença. Aí, nesse caso, a matéria é a mesma, a causa de pedir é a mesma e a gente precisa, nesse caso, reunir os processos para uma decisão única. Senão, pode acontecer que o juiz que for decidir a respeito da ação de nulidade de sentença arbitral decida de uma forma e o juiz da execução decida de outra. É exatamente isso que o legislador nosso não quer. Então, nesse caso, claro, existe conexão, os processos devem ser reunidos para uma decisão única a respeito. Porque, claro, não é que haja litispendência propriamente dita, mas as matérias são iguais, são as mesmas. Foram alegadas tanto no processo de impugnação à execução da sentença arbitral como no processo de nulidade de sentença arbitral. Então, aí sim, nós iremos fazer a reunião dos processos para o julgamento por um único juiz. E qual juiz será? Qual juiz será? nós tivemos uma alteração com relação a isso com o novo CPC, o CPC de 2015. No CPC de 73, o juízo prevento era aquele que primeiro despachou nos autos. Isso dava um problema muito grave, porque, às vezes, o despacho era só para mandar autuar, não tinha conteúdo decisório, vinha a alegação de que o despacho tinha que ter conteúdo decisório, e, enfim, ficava uma situação de insegurança jurídica muito grande. Com o CPC de 2015, isso mudou. Quem é o juízo prevento? Aquele que foi distribuído em primeiro lugar a ação. Então, fica fácil agora de resolver. Não precisa esperar o juiz despachar, não precisa esperar despacho com conteúdo decisório, nada disso. Basta verificar a distribuição. Quando é que foi feita? Quando é que protocolou a execução? Quando é que protocolou a ação de nulidade de sentença arbitral? Aquilo que foi protocolado primeiro é o juízo prevento e recebe o outro processo para julgamento conjunto, sem nenhuma dificuldade com relação a isso. E a execução, quando a sentença for declaratória, constitutiva ou mandamental? Obrigação de fazer, certo? Muita coisa exige um procedimento especial de execução. Então, cada situação, cada tipo de sentença vai ensejar um procedimento específico com relação a ela no CPC. O maior problema que se tem é que, às vezes, a execução é dupla. Tem lá uma obrigação de fazer e também uma obrigação de entregar ou uma obrigação condenatória que é cumulativa. Nós temos que fazer uma execução para cada uma? Na maior parte das vezes não há necessidade disso. Podemos fazer uma só execução e o juiz determina dentro dela o cumprimento daquelas obrigações que estão constantes na sentença sem maiores dificuldades. E aí vem, isso está previsto aí, a obrigação da gente fazer tomar essas providências no artigo 536 do Código de Processo Civil de 2015. Com essa execução, o que acontece acontece na prática? O juiz dá força coercitiva àquilo que foi decidido pelo árbitro. O árbitro não tem força coercitiva, o juiz togado tem. Então, o juiz manda sequestrar a coisa que foi determinada para ser entregue, pegar a coisa, entregar ao seu legítimo proprietário, toma as providências, às vezes, de caráter cartorário, transmissão de propriedade, alguma coisa nesse sentido. e aí vem uma imensa gama de possibilidades que cada uma delas tem previsão dentro do Código de Processo Civil e os juízes devem tomar essas providências para concretizar efetivamente a decisão arbitral. Tem uma questão bastante interessante que a gente precisa verificar, que são as sentenças autoexecutáveis. O que são as sentenças autoexecutáveis? Pelo simples fato da sentença existir, ela já está exaurida, já cumpriu. Declaração de inexistência de dívida. Precisa de execução? Nenhuma, já está declarada a inexistência da dívida. Às vezes, é necessário, por exemplo, dar baixa num protesto, aí, se faz um pedido judicial de execução para isso, não vejo nenhuma necessidade, nenhuma necessidade. O próprio arco poderá fazê-lo ao cartório competente. se o cartório competente entender que não há possibilidade disso, que os documentos apresentados não são suficientes, ele responde negando o cumprimento daquela decisão e aí, cabe dúvida, cabe os procedimentos naturais dentro do Código de Processo Civil para poder fazer aquela correção daquele problema. Agora, não precisa, creio eu, que se adentre com uma execução específica para esses casos de sentenças que são autoexecutáveis, declaratórias, que não precisa de mais nada além da própria sentença informando a respeito. Temos também agora a questão da carta precatória arbitral. Eu tenho, eu acho que os árbitros e as partes vão utilizar muito da carta precatória arbitral para dar eficiência às decisões arbitrais, sem necessidade de um processo de execução da sentença arbitral. Basta, então, um pedido de carta precatória para que o juiz determine, por exemplo, a transferência de uma propriedade, a retirada de uma pessoa de determinado imóvel, a retirada de uma inscrição indevida, a baixa de um protesto. Eu creio que pela carta precatória arbitral, muita coisa com relação a isso poderá ser resolvido. é claro que em havendo um processo de execução, não estou falando da carta precatória arbitral, mas um processo de execução, nos casos em que se recomenda, se exige em razão da decisão arbitral, temos que fazer a citação do réu para que ele faça a sua defesa. O importante é que a defesa do réu deva ser feita após o cumprimento da ordem. Então, por exemplo, se o árbitro dá uma sentença mandando devolver um veículo, cumpre e depois dá ao réu a possibilidade de defesa. O réu vem e faz a sua defesa, se o juiz entender que a defesa dele é procedente, manda devolver o veículo sem nenhum problema. Pode até fazer isso mediante calção para poder assegurar uma eventual reversibilidade da medida. O que eu não admito como correto é não cumprir a decisão arbitral esperando primeiro a defesa do réu. Não podemos esquecer que a situação aqui é diferente do processo de conhecimento. Lá no processo de conhecimento a preocupação é dar ao réu condições de defesa. Na execução, a obrigação, a visão do legislador é dar concretização à sentença arbitral. Então, cumpre e depois nós vamos ouvir o devedor para ver se ele tem algo que justifique a reversibilidade da medida. Do contrário, nós não temos por que deixar o cumprimento da execução da sentença para depois da defesa do réu. Totalmente incorreto no meu ponto de vista. A partir do momento que o devedor entrar com a sua defesa, o juiz vai verificar a sua fundamentação, a sua comprovação, vai ouvir a outra parte, tomar as providências de prova que eventualmente sejam necessárias e, claro, se for o caso, reverter o posicionamento inicial que ele tinha de cumprir a determinação. Por isso que alguns colegas meus mandam efetivamente cumprir a sentença arbitral, mas exigem uma calção. Não tem nada previsto na lei para isso. Nada. E aí eu pergunto, se o processo fosse judicial, isso ocorreria? Uma parte das vezes a resposta é não, não ocorreria. Mas porque é uma sentença arbitral, alguns têm um cuidado maior com relação a isso, porque às vezes não têm conhecimento de como aconteceu a reclamação arbitral e às vezes se recomenda um cuidado maior. Eu não vejo isso como uma coisa do outro mundo, mas também não acho muito correto. Mas é o poder de cautela natural que se tem de juiz e isso diante da repercussão de cada caso, de cada situação, às vezes é plausível sim e deve ser observado. Então vai depender muito do caso concreto. Tem sucumbência na execução? Sim. Se não houver o cumprimento espontâneo, se tem sim a fixação de honorários dentro da execução. se houver o cumprimento espontâneo no prazo previsto na lei, não, nós não temos que impor nenhuma sucumbência. Tem aí, o novo CPC trouxe um esclarecimento maior a respeito desse caso e a gente tem então que tomar cuidado para não ficar fixando honorários sem que isso realmente seja necessário. O bom mesmo é que a execução nem precisasse existir, que ao tomar conhecimento da sentença arbitral, a parte já efetivamente a cumprisse. Mas, nós não estamos no melhor dos mundos. Sabemos muito bem que a execução quase sempre é necessária na maior parte das vezes. E aí, então, abre-se o processo executivo. Mas, só a abertura do processo executivo não enseja a fixação de sucumbência. Há necessidade de que a parte ao ser intimada não cumpra a sentença arbitral e com isso se aplica, então, a questão relacionada à fixação de honorários e eventuais custas. E, por fim, nós temos que a sentença, quando é estrangeira, ela não pode ser executada imediatamente. Ela tem que passar pelo Superior Tribunal de Justiça. Antes, era o próprio STF quem fazia isso. Houve uma alteração na Constituição passando essa atribuição ao Superior Tribunal de Justiça. e o Superior Tribunal de Justiça, ao receber o pedido de homologação de sentença estrangeira, ele tem o seu procedimento, manda ouvir a parte contrária. Se a parte contrária nada dizer, ele homologa, claro, analisando as circunstâncias relacionadas às questões de ordem pública. Mas, se a parte contestar, ele também decide no mérito, finalizando ou não, a homologação. Se ele não homologar, não pode ser executada. Então, a condição para a execução de uma sentença arbitral fora do país, dada fora do país, ou seja, uma sentença arbitral estrangeira, é que ela, primeiro, seja homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Sendo homologada, já pode haver a execução. Não sendo homologada, ela não poderá ser executada. Vamos, então, para a nossa próxima pergunta. como se dá o cumprimento de uma sentença arbitral de despejo? Está aí uma sentença de ordem mandamental. O arto decreta o despejo de uma empresa, por exemplo. Só que o arto não pode cumprir pela sua própria determinação esse despejo, porque isso é força coercitiva. E a força coercitiva só o juiz togado tem. Surge, então, a necessidade de procurar o Poder Judiciário. Como é que nós procuramos o Poder Judiciário nesse caso? Através de uma execução de sentença arbitral, é o que normalmente se faz quando nós temos uma sentença de despejo. E o juiz togado ao receber o pedido de execução, o que ele tem que fazer? Determinar o despejo. Simplesmente, determina que seja feito o despejo e a citação do réu para exercer o seu direito de defesa. Mas o direito de defesa não está condicionando o cumprimento da obrigação. A obrigação tem que ser cumprida imediatamente, que é o despejo, e depois nós vamos ouvir aí as eventuais alegações do devedor a respeito disso. Penso eu que com a previsão da carta precatória arbitral, essas execuções mais simplórias poderão ser feitas através dela, onde o juiz simplesmente determina que seja feita o cumprimento determinando que a pessoa seja despejada do imóvel, cumprindo assim, dando coercibilidade à decisão arbitral. Penso que isso poderá ser utilizado. Vamos ver o que os tribunais irão dizer a respeito, porque, obviamente, uma carta precatória não é uma execução, mas ela é uma forma de dar concretude à determinação arbitral de despejo. Então, essa é, provavelmente, as duas hipóteses para o cumprimento de uma sentença de despejo. Bom, em conclusão, nessa aula, nós falamos a respeito da execução da sentença arbitral, não podemos esquecer que a sentença arbitral é um título executivo judicial, e o novo CPC, assim como o CPC de 73, traz uma forma diferente de execução quando o título é judicial. O título, a execução de título judicial, como é a sentença arbitral, ela desafia como defesa do devedor a impugnação que é feita no próprio processo e o juiz decide dentro do próprio processo a respeito de eventuais direitos do devedor. E aí, segue normalmente o processo de execução para títulos executivos judiciais. A visão dentro da execução agora é de concretude do direito declarado na sentença arbitral, deixando em segundo plano a defesa do devedor, que é obrigatória no sentido de dar oportunidade para que ele se defenda. Mas não é necessário que ele se defenda primeiro, antes do cumprimento da sentença arbitral. O que o juiz precisa, normalmente, toma essas providências, é fazer com que ao cumprir a sentença arbitral, tome-se o cuidado para que não haja problema na sua reversibilidade, se ao final do processo as razões do devedor estiverem corretas. Então, cada processo vai recomendar um cuidado mais adequado na execução. E com isso, nós encerramos as nossas aulas a respeito do sistema arbitral. Agradeço muito a vocês, a TV Justiça, ao Supremo, pela oportunidade que nós estamos tendo, de falar a respeito do sistema arbitral, que é uma realidade cada dia mais presente na nossa sistemática jurídica, que está auxiliando e muito na realização do direito para as pessoas que os têm. Agradeço muito a vocês e muito obrigado. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto